Chama-se Andrea Lidsom, tem 53 anos, é a atual ministra britânica da Energia e Mudanças Climáticas e uma apoiante fervorosa do Brexit. É a mais recente candidata à sucessão de David Cameron à frente do Partido Conservador e do Governo do Reino Unido. O partido prepara-se para eleger um novo líder depois do referendo e da anunciada saída de cena de Cameron. Apresentar-me como candidata para liderar este país foi uma grande decisão, motivada pela minha absoluta convicção de que o nosso futuro e o dos nossos filhos e netos vai ser muito melhor fora da União Europeia. O voto para deixar a União Europeia foi um aviso a todas as elites europeias que têm sido demasiado complacentes. Andrea Lidsom vem completar o grupo de cinco candidatos à liderança dos Tories, a ministra do Interior, Theresa May, é vista como a mais consensual e favorita. May, tal como Cameron, defendeu a permanência na União Europeia, já Liam Fox, antigo ministro da Defesa, é um partidário do Brexit, tal como o Michael Gove, o atual ministro da Justiça, que foi, juntamente com Boris Johnson, a cara da campanha oficial pela saída da União Europeia. Stephen Crabbe é escocês, de origens humildes, atual ministro do Trabalho, defensor da permanência na União Europeia e também o mais jovem dos cinco. O Congresso dos Tories está marcado para Birmingham de 2 a 5 de outubro.